Obrigado. Gostei muito da história, sabe? Pô, eu tô emocionado por saber que, pô, vocês são novos fazendo uma parada e vestindo a camisa doutoral. Isso é muito importante. Sim, pô, é isso. E é aquilo, e a gente tem visto, né, nesse pequeno curto tempo que a gente tá seguindo esse caminho, que as pessoas estão necessitando de algo bom pra ouvir. Qualidade. De qualidade. Tipo assim, algo, não tô dizendo que as outras, jamais desmerecer outros artistas, mas é um pouquinho de sentimento. Hoje em dia a gente tá vendo muitos projetos grandes, mas sem sentimentos, um pouco vazio, entendeu? E quando você escuta uma música que você para e chora, até a caminhão de rosas, teve um amigo que a gente tocou pra essa música, a gente tinha ensaiado, você tinha ido embora, aí ficou só eu e ela, a gente tocou pra um amigo meu. Cara, e quando a gente tocou a música, ele chorou, cara. Eu falei, pô, tá aí. Pô, aí você entende o quanto é importante isso, cara. Sim. Porque, cara, eu vejo a música assim, cara, ela tem um poder sobrenatural, mano. Concordo. Independente de ser evangélico ou não, do segmento. Porque, cara, a letra, eu converso muito com a Suzana sobre isso. Cara, às vezes tem música que eu ouço, velho, que me lembra da infância, assim, com detalhes total. Eu consigo perceber o cheiro de algo. Exatamente. De 30 anos atrás, através de uma música. Tá aí as aberturas de desenhos antigos, né, quando a gente escuta uma abertura. Você, cara, você lembra até o que você tava fazendo quando você assistiu o design. Então, eu acho que a galera hoje que faz música, eles tinham que pensar no legado, não no dinheiro. Porque, tipo, mano, você faz uma música, festa aí, igual as que tem hoje no mercado, você ganha um dinheirão. Só que daqui a dois anos, ninguém nunca mais ouviu falar de você. Exatamente. E aí tem músicas que você ouve, pô, não fizeram tanto sucesso, mas tiveram uma história. E você ouve, caraca, velho, olha isso aqui. Parece que, caraca, mano, olha o que eu ouvia. É, eu trago muito isso pra minha vida como verdade. Porque tem música que eu escutava na minha infância e que minha filha hoje canta. Pô! Entendeu? Aí, quando eu escuto ela cantando, pô, eu me arrepio todo, cara. Aí você faz uma comparação das músicas que tocam hoje. É. Não é desmerecendo, mas, tipo, eu tenho um certo ranço com algumas coisas. Sim, sim. Tem, porque, pô, cara, meu filho tem nove anos, minha filha mais nova tem três. Mano, as músicas que estão no mercado hoje não são músicas pras crianças. Não, não são. Antigamente, aí eu volto a falar do Mamonas Assassinas pela história dos caras. Os caras tinham uma música com uma letra aparentemente ruim, com duplo sentido. Mas os caras... Eram usados, né? Mano, os caras deixaram o legado. Por isso que, pô, todo ano, os caras vão fazer quase 30 anos de morto. Mano, os caras são lembrados pelo trabalho que eles fizeram. E vai ter um filme deles agora. Vai, vai, tá pra lançar. É porque vai se o homem fica a obra, né? Então a gente tem que pensar exatamente nisso. No que a gente quer deixar pra quem vai ficar depois, né? Porque ninguém é eterno. E como que as pessoas vão receber isso? Sempre. Porque eu acho que música boa é música temporal. Que você escuta em qualquer fase, em qualquer época. E ela ainda serve pra você como base de sentimento. Pois é, às vezes você ouve músicas. Isso acontece muito nas músicas evangélicas. Às vezes a gente ouve uma música, tipo, dos anos 90. Sim. E a música, ela tá falando com você agora, em 2000. Exatamente. Quase em 2025. Exatamente. Você fala assim, caraca, cara. Como é que o cara escreveu isso? Tá falando pra mim? Como a música dele que não te conhecia. Exatamente. Como falou pra você, provavelmente falou pra uma outra pessoa. Sim, sim. Aí você fala assim, caraca, cara. Aí você compara o que tá no mercado hoje. A música, infelizmente, incentiva o cara a atrair. Incentiva o cara a beber. Sim, isso. Entendeu? Incentiva... E é tudo dado como normal, como base. Sim, cara. Tipo, isso não é ruim. Mas quando isso é imposto como regra pra todo mundo, que é só isso que toca. Mano, você fala assim, caraca, velho. É tipo um controle de massa mesmo. Exatamente. Aí você chega com um trabalho desse lindo e tenta introduzir numa rádio, o cara diz pra você que não vende. Não, cara. Isso não tem como tocar porque isso não chama neguinho pro bar pra beber. Exatamente. Porque o tipo de música que você faz traz o cara pra consciência. Se o cara estiver levando uma vida torta, o cara vai parar assim, caraca, mas se eu não mudar minha vida, eu não vou passar daqui pra uma próxima fase. É, exatamente. Essa sempre foi a intenção da música antigamente. Agora não. Agora o cara faz você entender que você tem que viver aquele momento. Amanhã não interessa. Você vive hoje e amanhã dane-se. O que eu acho muito legal nas letras do Ivan é que são histórias. E muitas delas são reais. Então assim, quando você para pra analisar a história de outra pessoa, você fala, caramba, Até a próxima. Bom dia. Yeah, eu vou falar uma câmera financeira. Muito obrigada. O que é isso?